Enigma do Oriente São cinco perguntas respondidas pelo Whatsapp Ou participe também dos nossos trabalhos espirituais Fazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa Não sofra mais Bom, hoje o nosso tema é se essa pessoa vai te procurar e se demora Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Pombogira Cigana Opção 3, Senhor José Pilintra Opção 4, Senhor Tranca Rua Você vai mentalizar e vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora, pessoal Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like Ative o sininho para você ser notificado Todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar, tá? Viva Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora Então, pessoal, presta atenção aqui, você que escolheu a opção número 1 aqui Se essa pessoa vai te procurar, pessoal, veja bem Aqui fala, sim Vocês estão separados, há um bloqueio, sim Alguma coisa tirou a estabilidade de vocês Essa pessoa te ama, sim Ela te vigia Veja que você está fazendo feitiço para essa pessoa te procurar para acabar com esse afastamento Feitiço está sendo feito, sim, aqui, para a maioria das energias Posso te falar que essa pessoa vai te procurar, sim Porém, demora um pouco Não é tão rápido, tá? Muito, muito Porque você está fazendo orações, rezas Ou simpatias Muita gente está usando de trabalhos espirituais aqui Vai haver uma procura, sim Uma outra situação aqui que eu posso te falar é o seguinte Pessoas que estão separadas Haverá uma estabilidade, sim, em relação a essa pessoa aqui Mas pede para você tomar cuidado, para você ter um pouco de atenção E ver se você não também está errando com essa pessoa Há sentimentos aqui, vocês vão renovar a história de vocês Mas aqui pede para você ter certeza do que você quer Desculpa, pessoal Mas sim, haverá uma procura, mas como eu falei Demora um pouco, tá? Mas sim, você vai ser contemplado Dona Maria Padilha, vem te dizer aqui Que essa pessoa vai te procurar, sim Deixe o seu nome na corrente de oração Para Dona Maria Padilha abençoar você Abrir os seus caminhos e trazer tudo que é seu Por merecimento, tá bom? Salve, Dona Maria Padilha Vamos para a opção número 2 A Pombogira Cigana Se essa pessoa aqui vai te procurar Mentaliza, por favor, a sua situação Vamos ver que a Pombogira Cigana Se essa pessoa vai te procurar Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza essa pessoa, por favor Salve, Pombogira Cigana Então, pessoal A Pombogira Cigana traz para você a seguinte mensagem Vai sim haver essa procura, tá? Não demora Aqui eu vejo uma grande mudança acontecendo Vocês tendo sim uma paixão Vocês tendo uma sorte grande com essa pessoa Eu vejo total possibilidade de vocês morarem juntos Namorarem ou casarem Adapte a sua situação Aqui existe amor de verdade nessa relação aqui Essa pessoa, sim, vai passar por cima do orgulho dela E vai te procurar Porque existe amor Existem sentimentos Existe total a probabilidade de vocês terem um relacionamento É uma pessoa que quando pensa em você Ela entende que o melhor ainda está por vir Vai ter um encontro íntimo entre vocês também Essa finalização realmente vai acabar Eu vejo aqui muita sorte no caminho de vocês com essa pessoa Vejo as celebrações Vejo um recomeço e uma energia de prosperidade para vocês Vem notícias aqui para vocês Notícias boas, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai querer sim Um movimento grande com você novamente Eu vejo uma estabilidade Uma segurança nessa relação Com sorte, com amor, com desejo Eu vejo realmente essa pessoa passando por cima do orgulho dela E você tendo sucesso Com essa pessoa que já tem ciúme de você também Só que é uma pessoa muito orgulhosa Para poder assumir alguma coisa Assumir o que sente, né? Que eu falo Mas sim, vocês vão ter, assim Uma nova oportunidade com esse ser humano Tá? Para quem nunca teve nada Você vai ter uma oportunidade com essa pessoa aqui Então aqui está muito forte Para essa procura acontecer E aqui não demora Então desde já Coloque o seu nome aí para Pombogira Cigana te abençoar Que a Pombogira Cigana abra os seus caminhos Te traga felicidade, paz e prosperidade Participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp é o 98655-6776 São cinco perguntas São respondidas pelo áudio via WhatsApp, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Vamos agora Para a opção do senhor José Pilintra Se essa pessoa vai te procurar E se demora Mentaliza a pessoa, por favor, gente Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Traz a energia dessa pessoa para cá Saravá, seu José Pilintra Opa Seu Zé é danado, né? Aqui vai Aqui já, com certeza Pode soltar fogos aí, pessoal Então, pessoal O senhor José Pilintra manda te dizer o seguinte Essa pessoa vai te mandar mensagem sim Vai te mandar mensagem, já planeja isso É uma pessoa que ela vai sim acabar com esse afastamento Com esse bloqueio Muitos aqui estão afastados, não estão se falando Essa pessoa volta para os seus caminhos Não demora É uma pessoa que ela procura saber tudo de você É uma pessoa ciumenta Uma pessoa orgulhosa Uma pessoa que, longe de você, não está passando um bom caminho O caminho está cheio de espinhos Mas esse corte que o ovo também mexeu muito com ela E existe amor E ela quer acabar com esse corte E vejo aqui uma estabilidade chegando para vocês Aonde vem uma mensagem positiva Uma harmonia entre vocês Bons momentos serão vividos para você que escolheu aqui Essa opção Aqui serve para quem já teve relacionamento Aqui serve para quem está conhecendo A pessoa sumiu Aqui sim haverá uma procura Não demora É uma coisa rapidinha Vocês estão no caminho Os uns dos outros, tá? Vocês estão com caminhos Cruzados É o que o senhor José Pilintra traz para você Deixe seu nome na corrente de oração Para que o senhor José possa sim trazer para vocês Alegrias, felicidades, amor Salva a energia do senhor José Pilintra Gratidão, senhor José Vamos agora para a opção 4 Do meu senhor Tranca Rua Salve, senhor Tranca Rua Mas antes de mais nada Participe da promoção Aonde eu respondo as cinco perguntinhas 21, 98, 655, 67, 76 Opção 4 Senhor Tranca Rua Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar E se demora, pessoal Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Vamos ver se essa pessoa vai te procurar E se demora Salve seu Tranca Rua Mentaliza aí, por favor Todas as tiragens saem o osso Então, pessoal O senhor Tranca Rua fala para você o seguinte Se a pessoa pensa muito em você Pensa em acabar com esse bloqueio Se a pessoa é uma pessoa que gosta de você Você está no pensamento dela Existe uma conexão entre vocês Mas também aqui Há uma energia de bloqueio Há uma energia de afastamento Há toda uma energia de angústia Aqui existe sentimento, sim Vocês gostam, sim, um do outro Se a pessoa pensa em você com carinho Pensa em você com amor Mas é uma pessoa muito orgulhosa também É uma pessoa orgulhosa Uma pessoa autoritária Mandona É uma pessoa ciumenta Mas te ama muito, muito, muito E por esse amor ser tão grande Por essa paixão Ser uma coisa tão forte Essa pessoa não tem controle Muitas vezes das emoções dela Ela vai sim te mandar uma mensagem Vai sim se comunicar com você Não vai se comunicar demonstrando muito O que sente Não espere isso Mas ela vai tentar se aproximar Do jeito dela Entendeu? Sem assumir pra você Que é o que ela quer fazer Mas isso vai te trazer Uma surpresa muito grande E vejo, sim Vocês entrando numa sintonia Onde vocês vão ter, sim Um equilíbrio maior Seu tranca-rofo fala pra você Que essa situação aqui Tem, sim, amor Pra quem está conhecendo uma pessoa Essa pessoa já pensa em você Ela está resolvendo Algum tipo de obstáculos Algum tipo de empecilhos Pra poder ficar livre Pra você Essa pessoa Tem até um certo medo Tá? De perder esse momento com você Por isso que ela vai agir com rapidez Querendo, sim, aproveitar Essa oportunidade Pra viver esse amor Com você Porque essa pessoa já está envolvida com você Gosta de você Então vejo, sim, ela se permitindo Agilizar as coisas Pra poder te procurar E aqui também não demora Tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Para você sempre ficar ligado Nos nossos vídeos Tá bom? Gratidão a todos vocês Que fazem nesse canal Um grande sucesso Coloca o seu nome Na corrente de oração Para que o senhor Tranca a rua Abençoe os seus caminhos E realmente Traga tudo que é seu Por merecimento Gratidão Gratidão Que fazem starting Um grande sucesso Um grande sucesso Um grande sucesso Publicas Prove пош Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal aqui, tá? Pessoal, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, WhatsApp é o 2198-655-6776, está na descrição do vídeo. São 5 perguntas respondidas pelo WhatsApp, tá bom? Ou participe também dos nossos trabalhos espirituais, tá? Fazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, não sofra mais. Bom, hoje o nosso tema é se essa pessoa vai te procurar e se demora. Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Pombogira Cigana. Opção 3, Sr. José Pilintra. Opção 4, Sr. Tranca Rua. Você vai mentalizar e vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora, pessoal. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar, tá? Viva, Dona Maria Padilha. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora. Então, pessoal, presta atenção aqui, você que escolheu a opção número 1 aqui, se essa pessoa vai te procurar. Pessoal, veja bem. Aqui fala, sim, vocês estão separados, há um bloqueio, sim, alguma coisa tirou a estabilidade de vocês, essa pessoa te ama, sim, ela te vigia, veja que você está fazendo feitiço para essa pessoa te procurar para acabar com esse afastamento. Feitiço está sendo feito, sim, aqui, para a maioria das energias. Posso te falar que essa pessoa vai te procurar, sim, porém demora um pouco, não é tão rápido, tá? Muito, muito, porque você está fazendo orações, rezas ou simpatias. Simpatias, muita gente está usando de trabalhos espirituais aqui, vai haver uma procura, sim. Uma outra situação aqui que eu posso te falar é o seguinte, pessoas que estão separadas, haverá uma estabilidade, sim, em relação a essa pessoa aqui. Mas pede para você tomar cuidado, para você ter um pouco de atenção e ver se você não também está errando com essa pessoa. Há sentimentos aqui, vocês vão renovar a história de vocês, mas aqui pede para você ter certeza do que você quer. Desculpa, pessoal, mas sim, haverá uma procura, mas como eu falei, demora um pouco, tá? Mas sim, você vai ser contemplado. Dona Maria Padilha, vem te dizer aqui que essa pessoa vai te procurar, sim. Deixe o seu nome na corrente de oração para Dona Maria Padilha abençoar você, abrir seus caminhos e trazer tudo que é seu por merecimento, tá bom? Salve, Dona Maria Padilha. Vamos para a opção número 2, a Pombogira Cigana. Se essa pessoa aqui vai te procurar, mentaliza, por favor, a sua situação. Vamos ver que a Pombogira Cigana, se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Mentaliza essa pessoa, por favor. Salve, Pombogira Cigana. Então, pessoal, a Pombogira Cigana traz para você a seguinte mensagem. Vai sim a ver se a procura, tá? Não demora. Aqui eu vejo uma grande mudança acontecendo, vocês tendo sim uma paixão, vocês tendo uma sorte grande com essa pessoa. Eu vejo total possibilidade de vocês morarem juntos, namorarem ou casarem. Adapte a sua situação. Aqui existe amor de verdade nessa relação aqui. Essa pessoa, sim, vai passar por cima do orgulho dela e vai te procurar, porque existe amor, existem sentimentos. Existe total a probabilidade de vocês terem um relacionamento. É uma pessoa que quando pensa em você, ela entende que o melhor ainda está por vir. Vai ter um encontro íntimo entre vocês também. Essa finalização realmente vai acabar. Eu vejo aqui muita sorte no caminho de vocês com essa pessoa, celebrações. Vejo um recomeço e uma energia de prosperidade para vocês. Vêm notícias aqui para vocês, notícias boas, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai querer sim um envolvimento grande com você novamente. Eu vejo uma estabilidade, uma segurança nessa relação, com sorte, com amor, com desejo. Eu vejo realmente essa pessoa passando por cima do orgulho dela e você tendo sucesso com essa pessoa que já tem esse hume de você também, só que é uma pessoa muito orgulhosa para poder assumir alguma coisa, assumir o que sente, né? Que eu falo. Mas sim, vocês vão ter, assim, uma nova oportunidade com esse ser humano, tá? Para quem nunca teve nada, você vai ter uma oportunidade com essa pessoa aqui. Então, aqui está muito forte para essa procura acontecer e aqui não demora. Então, desde já, coloque o seu nome aí para Pombogira Cigana te abençoar, que a Pombogira Cigana abra os seus caminhos, te traga felicidade, paz e prosperidade. Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 98655-6776. São cinco perguntas que são respondidas pelo áudio via WhatsApp, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Vamos agora para a opção do Sr. José Pilintra. Se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza a pessoa, por favor, gente. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Traz a energia dessa pessoa para cá. Saravá, Sr. José Pilintra. Opa! Seu Zé é danado, né? Aqui vai, aqui já, com certeza. Pode soltar fogos aí, pessoal. Então, pessoal. Sr. José Pilintra manda te dizer o seguinte. Essa pessoa vai te mandar mensagem, sim. Vai te mandar mensagem, já planeja isso. É uma pessoa que ela vai, sim, acabar com esse afastamento, com esse bloqueio. Muitos aqui estão afastados, não estão se falando. Essa pessoa volta para os seus caminhos, não demora. É uma pessoa que ela procura saber tudo de você. É uma pessoa ciumenta, uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que, longe de você, não está passando um bom caminho. O caminho está cheio de espinhos, mas esse corte que o ovo também mexeu muito com ela. Existe amor e ela quer acabar com esse corte. E vejo aqui uma estabilidade chegando para vocês. Onde vem uma mensagem positiva, uma harmonia entre vocês. Bons momentos serão vividos para você que escolheu aqui essa opção. Aqui serve para quem já teve relacionamento. Aqui serve para quem está conhecendo, a pessoa sumiu. Aqui, sim, haverá uma procura. Não demora, é uma coisa rapidinha. Vocês estão no caminho dos uns dos outros, tá? Vocês estão com caminhos cruzados. É o que o Sr. José Pilintra traz para você. Deixe o seu nome na corrente de oração para que o Sr. José possa, sim, trazer para vocês alegrias, felicidades, amor. Salva a energia do Sr. José Pilintra. Gratidão, Sr. José. Vamos agora para a opção 4 do Meu Sr. Tranca Rua. Salve, Sr. Tranca Rua. Mas, antes de mais nada, participe da promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas. Opção 4, Sr. Tranca Rua. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora, pessoal. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Salve, Sr. Tranca Rua. Salve, Sr. Tranca Rua. Mentaliza aí, por favor. Todas as tiragens saem o osso. Então, pessoal, o Sr. Tranca Rua fala para você o seguinte. Se a pessoa pensa muito em você, pensa em acabar com esse bloqueio, se a pessoa é uma pessoa que gosta de você, você está no pensamento dela, existe uma conexão entre vocês. Mas também aqui há uma energia de bloqueio, há uma energia de afastamento, há toda uma energia de angústia. Aqui existe sentimento, sim. Vocês gostam, sim, um do outro. Se a pessoa pensa em você com carinho, pensa em você com amor, mas é uma pessoa muito orgulhosa também, né? É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa autoritária, mandona, é uma pessoa ciumenta, mas te ama muito, muito, muito. E por esse amor ser tão grande, por essa paixão ser uma coisa tão forte, essa pessoa não tem controle, muitas vezes, das emoções dela. Ela vai sim te mandar uma mensagem, vai sim se comunicar com você, não vai se comunicar demonstrando muito o que sente, não espere isso, mas ela vai tentar se aproximar do jeito dela, entendeu? Sem assumir pra você que é o que ela quer fazer. Mas isso vai te trazer uma surpresa muito grande e vejo, sim, vocês entrando numa sintonia onde vocês vão ter, sim, um equilíbrio maior. Santrão Carro fala pra você que essa situação aqui tem, sim, amor. Pra quem está conhecendo uma pessoa, essa pessoa já pensa em você, ela está resolvendo algum tipo de obstáculos, algum tipo de empecilhos pra poder ficar livre pra você. Essa pessoa tem até um certo medo, tá? De perder esse momento com você. Por isso que ela vai agir com rapidez, querendo, sim, aproveitar essa oportunidade pra viver esse amor com você. Porque essa pessoa já está envolvida com você, gosta de você. Então, vejo, sim, ela se permitindo agilizar as coisas pra poder te procurar. E aqui também não demora, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal para você sempre ficar ligado nos nossos vídeos, tá bom? Gratidão a todos vocês que fazem nesse canal um grande sucesso. Coloque o seu nome na corrente de oração aí para que o seu tranca-rua abençoe os seus caminhos e realmente estraga tudo que é seu por merecimento, gratidão. Então, vai. Então, vai. Então, vai. O seu tranca-rua abençoe... O seu tranca-rua abençoe... Vamos lá.